A evolução visível do Cabo Verde, queria partilhar três inquietações que me surgiram durante o dia de hoje, nessa conferência, querendo dirigir a primeira questão ao doutor José Armando Duarte, como presidente da Cabo Verde Investimentos, acho que deve saber responder-me. Referir a um caco, e bem acho eu, que uma das formas de desenvolver Cabo Verde é atrair o investimento direto estrangeiro, que é um dos objetivos do Cabo Verde Investimentos. Queria perguntar, Eara, se acha que é coerente falar disso sem antes resolver o problema de energia que se repara no país? Digo isto porque se eu fosse investidora e estivesse a analisar o mercado, os potenciais países onde investir, de certeza que a instabilidade energética da capital seria para mim um fator de exclusão. A segunda questão que a Miqueta é que, pronto, Cabo Verde é um arquipéro, constituído por 10 idas, todos sabemos, que um sistema deve funcionar, pronto, podemos comparar com um corpo, e um corpo deve funcionar em comparação. E queria perguntar também se acham que é possível um corpo sobreviver a longo prazo, um corpo sobreviver a longo prazo, centralizando o desenvolvimento num único órgão. Acho que nem a curto prazo, nem a curto prazo. Eu digo isso porque acho que devia-se tentar aproveitar e explorar melhor os pontos fortes de cada ilha que eu acho que cada ilha tem, em vez de centralizar toda a atividade numa única ilha. Eu agradeço, mas tenho o que é que deixemos os comentários e precisamos fazer as perguntas de forma direta. E uma pergunta, se possível. Assim talvez pudéssemos ouvir até a sua colega que está logo ao celular. Pode ser? A última senhora que estava a tentar. Ficávamos com as duas perguntas todas, pode ser? Sim, sim, é um tipo. Agradeço, agradeço a sua compreensão. Uma pergunta, sim? É simples. Talvez que está na minha encruzilhada, foi bem Sofia Delgado. Boa tarde a todos. Talvez estar uma encruzilhada, nós nascemos na encruzilhada, crescemos na encruzilhada, estamos a beneficiar do momento da instabilidade africana que continua até agora. E a pergunta que segue, que mais valias terá a Cabo Verde para atrair ou manter a atenção da posicional que não tem quando a África se estabilizar? Obrigado. Sr. Joaquim Arrenda.